Aqui é um poste que tem uma luz, apagou também. Ali, aquela luz ali, ó, que vocês estão vendo, apague e acende. Apague e acende, apague e acende essa luz. Que é entrando aqui pro cardete. No preste também, as luzes que tinha aqui, ó. Tem mais não, tá tudo queimado, só tem uma aqui. Entre umas luzes que botaram, queimaram e tudo. Tô tão escuro. Aqui é todas as luzes. Olha, uma aqui também, apague e acende, ó. Essa. Agora tá acesa. Aqui, isso aqui acende e apaga, bichinha. Que botaram agora, né, também, bezer agora. Aqui, ó, aqui pra dentro tem umas, mas lá pro final. Tudo. Fiz tudo acesa, não quis nada. As luzes pra cá tudo queimaram. Ó. Tem a escuridão. Escuridão. Isso daqui acende e apaga, isso daqui. Quatro. Duas luzes. Duas luzes. Isso tem o quê? Botaram um monte, só tem três prestando aqui, viu? Só tem o quê? Um... Tem três prestando. E as outras tão tudo apagadas. Uma luz, vamos no final que tem uma casa, viu? Não é de cor, não. E vamos corrar aqui, isso deram até o dia 15, nada.